Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. E o jogo já começou. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade neste jogo? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate... O juiz está marcando a falta. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Olha só o desespero do goleiro para armar a barreira e se segurar diante de um grande cobrador de futebol. Bruno Fernandes! Espetacular o gol de Bruno Fernandes! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, falar da corrida, tem que se superar, tem que aguentar a bronca. Mas se eu sou o time que toma esse gol, o jogo é embora para casa. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço! Começaram muito bem hoje. Messi! Messi! Messi cruza. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. D'Ambrosio! Mandou ela para frente. D'Ambrosio! Prepara sua garganta, Milton Leite. E hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai na raiva. Retomaram a bola na hora. Partiu com a bola. Bruno Fernandes! Chegou na marcação e recuperou a bola. Castreddin. Recebeu o passe. A posição é boa. A bola está vindo. Forte providencial do passe. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. De Bruyne. De Bruyne. Olha aí! Uma grande chance agora. Chutou para longe para arrumar a casa. Mandou lá no meio. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Vem o passe. A metida de bola para frente. A metida de bola para frente. E está armado contra-ataque. Rúdiga. Deu um chutão para frente. João Cancelo. Ele mandou a bola para frente. De Bruyne. Procurou alguém ali na frente. De Bruyne. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Jogou na frente para ver o que dá. Desarmou o adversário e saiu com ela. Desarmou o adversário e saiu com a bola na tentativa. De Bruyne. De Bruyne. Messi. Chegou e cortou. Meteu a bola para frente. E a bola chegou nele. Partiu pela esquerda. Recebe o Ronaldo. A metida de bola. Cruzou. Bola na área. E ele consegue afastar a pressão. De Bruyne. Lançamento por entre a defesa. Lá vem. Subiu alto. E cortou de cabeça. E ele tenta afastar o perigo. Cruzou agora. Lá vem o contra-ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. João Cancelo. Bruno Fernandes. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Partiu para frente. Pela ponta esquerda. Deixou o marcador da saudade. Ronaldo. Protegeu bem a bola. Lá vem o primeiro tempo. Eu esperava um placar muito maior, mas dilatado. Agora no segundo tempo, precisa ver se a lógica vai entrar em campo e se essa goleada ou esse placar mais tranquilo vai acontecer na segunda etapa. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Zilba recebeu em boa posição. Opa! Foi uma falta claríssima. Castreddin. Defesaça de Leno. Chatinha gente comemorando o gol de Falco, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava a tempo. Ambrósio. Metida de bola ali para o companheiro. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Olha a bola chegando. E a defesa afasta o perigo. E ele fez mais um desarme. Fez o lançamento para frente. A metida de bola pela direita. É agora. Vem a batida. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Tirou dali e acabou com a pressão. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. Olha o lançamento. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é ataque. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Castredin. Meteu ali pela direita. Passou pelo marcador. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Ronaldo! Coidece, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? D'Ambrosio. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ih, que lugar de perder a bola. Bruno Fernandes. O Jerez está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton. Cada vez mais no futebol. Você não pode deixar a brecha à frente, atrás e também entre as linhas. É um jeito para evitar gol. Ah, sim. Sem dúvida. A posição é boa. Reguou para o goleiro. Meteu o pico nela, o goleiro. De Bruyne. Passe para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Bola enfiada entre a marcação. Oh, a batida. Ele desperdiça uma chance para empatar. Baita defesa. O goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. Olha o chute. Quase empatou. Ele pode ficar quase. O cara se precipitou, né? Mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa, né? Dura é estar jogando lá dentro. Salvou o goleiro. Ele estava esperto no lance, hein? Ele tchucou. Meu Deus. Será que ele vai ter uma outra chance como essa para empatar? Mandou a bola para o ataque. Só faltam cinco minutos agora. O time só precisa controlar o jogo até eu ver a batida. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Agora sim. Parece tudo sobre o bando. A batida. Olha que bom. Ele deu um chute forte para frente. Está encerrado a batida. O time sai com uma merecida vitória hoje.